Aí vem Emmanuel e diz, todas as suas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Existem palavras de amor, palavras de afeto, palavras de acolhimento, que determinam ao serem proferidas, imediatamente uma resposta. Uma resposta emocional, uma resposta psíquica, um apaziguamento, palavras de força, palavras de fé. Palavra também não é algo trivial ou banal. O que você diz, como você diz, determina respostas em rede. E a gente precisa estar atento a isso, porque da mesma forma que eu posso gerar tranquilidade, da mesma forma que eu posso apaziguar, da mesma forma que eu posso consolar pelas palavras, eu posso criar um ambiente de desespero, angústia, ansiedade. Eu posso retroalimentar o preconceito, a intolerância e o ódio. Eu duvido que alguém aqui não tenha, ao evocar a própria memória de sua história, algum registro de um passado mais ou menos distante em que alguém disse a palavra certa na hora certa. Alguém, e não precisa ser alguém da família ou amigo, às vezes é um estranho, que se aproxima e tem a competência de dizer a palavra certa, no momento certo e do jeito certo. Da mesma forma, eu poderia perguntar para vocês, isso não será tão prazeroso, em que momento da história de vocês, vocês registram, porque é difícil esquecer, quem usou a palavra errada, da forma mais inábil possível, e ao proferir a palavra, porque você estava num momento de baixa estima, porque você estava num momento difícil, pessoalmente. Essa palavra teve o poder de desmontar, fragilizar você. Percebam o que está sendo dito por Emmanuel, a força da palavra.